Olá, Sr. David. Olá, Sr. Rafael. Eu sou Eduardo José Ribeiro. Eu sou 32 anos. Eu estou casado por seis anos e tenho dois filhos. Eu moro em Prata, no estado de Minas Gerais, na região do sul do Brasil. Minha cidade é pequena e é muito quente. Eu tenho seis anos de experiência como operador de ferro e eu realmente gosto do meu trabalho. Eu sou um jogador de equipe, sou muito disciplinado e me preocupado com a segurança. Eu opero em Cartepilha Tracto Havestas, John Deere e Cartepilha Loaders, Vermeer Stippers e John Deere Skidders. Eu quero esse trabalho porque ir para o Canadá sempre foi o meu sonho. Eu quero viver uma nova cultura e o Canadá é mais seguro e pagou mais salários. Além disso, J.G. Urb é uma companhia de família, é self-sustained. A companhia importa a natureza. A companhia tem mais de 15,000 empregos. Eu realmente quero trabalhar lá. Dando qualidade da vida para a minha família motiva-me a trabalhar e estudar muito. Você deve escolher-me para esse trabalho porque eu sou proactivo, trabalhador e tenho seis anos de experiência. Eu aprecio a oportunidade e espero estar no Canadá em breve. Minha esposa, minha filha, minha filha, vamos ir para o Canadá! Sim! Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau!